de uma situação envolvendo um acidente de trânsito. Carro e moto que bateram hoje pela manhã aqui na nossa cidade. Isso aconteceu no bairro Anitta Garibaldi. Você tá vendo aí no chão a moça, a mulher, a motociclista? Ela caiu depois que bateu com esse carro, se machucou, os bombeiros foram até o local pra poder socorrê-la. Olha o jeito que ficou a moto, gente. Dá uma olhada. Amassou toda a frente, quebrou parte da carenagem da motocicleta. Arrebentou com muitas coisas aí. Um baita de um prejuízo material. Mas a preocupação que a gente fica é com relação ao estado de saúde da motociclista. É um trecho aqui na Gotter Case Model que sempre dá acidente. Carro com carro, carro com moto, moto com moto. É uma loucura. Muitas vezes, a falta de visão de quem tá subindo a Case Model pra poder descer é que acaba atrapalhando quem vai cruzar a avenida ali, aquela rua. É um problema sério. O Felipe Bombas estava ali, registrou tudo pra gente e nós vamos assistir agora aqui na Tribuna do Povo. A mulher que recebe agora o atendimento dos bombeiros voluntários disse estar sentindo muitas dores nas costas e no pescoço. Ela ia ao trabalho quando foi atingida por este carro. Está muito assustada com o que aconteceu. Ela pilotava essa moto que está bem destruída. Nos detalhes, você vê o estrago e pode imaginar a força da batida. A lanterna pendurada e o pneu dianteiro chamam a atenção. O acidente aconteceu bem aqui no cruzamento da Gotter Case Model com a rua Concórdia. O motorista do carro disse para a nossa reportagem que ia realizar uma conversão à esquerda para entrar na rua Concórdia. Mas não viu a motociclista. Houve a batida e a mulher foi arremessada da moto. O homem ficou no local para prestar socorro e acionou os bombeiros voluntários. A motociclista foi acalmada e levada ao Hospital São José. A área onde houve o acidente ficou isolada por cones por 15 minutos. O motorista esperou a chegada da polícia militar.